Deixa eu perguntar uma coisa com vocês aqui. Vocês são superamigas e se conheceram onde? Ih, Angel. Angel era Angel do Clube da Criança. Na mesma época da Giovanna Antonelli. Ah, ele ainda fala em Giovanna Antonelli, gente. Giovanna Antonelli era superinvejosa comigo, dona Jo. Aí eu explodi de Angel e ela virou Giovanna Antonelli. Você tá falando da Giovanna Antonelli e Giovanna Antonelli? Giovanna Antonelli que fez o clone. Lembra de Giovanna Antonelli, dona Jo? Sim, claro. Menina, eu fico até com medo. Será que essa menina pegou trabalho depois do clone? Que eu vim morar em Miami. Aliás, eu tô muito feliz que você manteve o seu nome artístico Angel, né? Porque o teu nome era meio ruim, né? Não, peraí. Você não se chama Angel? Gente, fica aqui entre nós. Meu nome é Irací. É uma espalha. É que eu... Muito bem. Até a próxima. Tchau.